Salve rapaziada, Boebe aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez essa é a reação análise de um compilation muito brabo, terceiro vídeo do dia Antes de eu começar isso aqui, deixa o like e se inscreve Todos os dias eu trago pelo menos 3 vídeos, que nem eu disse esse é o terceiro vídeo, já trouxe dois vídeos muito brabos Um ao meio dia de uma batalha muito foda, uma batalha sem hype, então vejam pra dar uma força porque se pediram muito e eu trouxe Também trouxe um compilation das edições de trio da aldeia, foi bem legal o vídeo, ele tá bem longo, mas tá bem legal, então dá uma olhada também que vocês vão curtir E agora eu tô trazendo esse vídeo pra vocês, mas antes de eu falar sobre ele, que nem eu disse, além de deixar o like e se inscrever Veja na comunidade os posts que eu faço todos os dias das batalhas que eu acho que vocês devem ver porque são batalhas boas Seja batalhas minhas ou de outros MCs, enfim Mas vamos pro vídeo de agora, já falei bastante Terceiro e último vídeo do dia é o auge dos MCs O vídeo começa com uma Com uma legenda escrito JP no Coliseu ganhando todas de 2 a 0 3, 2, 1 Tu aqui na sagacidade, muitos caras te conhecem Aqui tu é retardado E são os mesmos que você chama até de aliado O erro não é meu, é de quem tá colando Isso que cê não tá entendendo Por isso tá me culpando Cê vai me desconstruir Suave, eu tô na ação Todo homem nasce machista, então tô em desconstrução Boa resposta de puto, JP deu Tô na sua pita, a filózima é chata e agora só me irrita Coxinha lá no grau, por isso que eu batalho Eu falei, tô duro e sua prima gostou pra caralho MC com a raiz, não sou Thor, mas quando eu corto é só Machado de Assis Cê não é Machado de Assis Porque cê nunca conseguiu fazer igual a mim Mas você tá ligado que eu vou te explicar Não é Machado, é Mijonir, sou digno de levantar Digno de levantar, levanta e vai embora daqui Que falar de Coliseu, eu nem te ouço Mas cê esqueceu da edição que eu fui campeão e saí com 1.500 no meu bolso Sem maldade, feita e dinheiro, ele é o reflexo da sociedade Você quebrou Volte pra, eu tô deixo pro comigo Falei da peita, até pro Apolo e você conhece ela Da vez que eu te ganhei até lá dentro da favela Mas tá ligado que o JP não rela Por isso que eu vou ter que tombar essa donzela Eu faço a rima que é linda, por isso faço impeachment Cê rimando contra o J não é uma causa legítima Na verdade a causa é ilegítima É o último sobrevivente contra a última vítima Contra a última vítima porque a vítima é uma parada Se tem vítima é porque uma história tem que ser contada A história tem que ser contada, realmente Mas sabe por que que rimando de fase não passa Mas quem nasceu pra contar a história não vai fazer Então foi neste Gump e vê se morre nessa praça Referências Só é bom assistir seu podcast no céu Cê não pegou a visão, cê tá ligado quando fiz Cê vai falar que morreu e por que morreu pra mim Eu vou mandar o seu grano pra zona norte Seu assunto é podcast, chegou a hora do corte Aê! É pancada essa Não sei o que tá acontecendo Tô passando, tá todo mundo me olhando Viatura me olhando, a tia ali de cima me olhando Várias garotas me olhando Desculpa, eu sou casado Para, para com isso Rapaziada, muito bom domingo pra vocês, mano Um ótimo domingo pra vocês, mano Muito bom domingo pra vocês, mano Bom domingo aí Mano, esse frio é certo, tá Eu e minha namorada aqui, né não, Jack? Fala tu, Jack Então, eu não sou muito pá com aquele cante lá, entendeu? Que ele... Os caras falam que ele é maior campeão Mas pra mim é a farsa E aquele Tiaguinho lá também Não vou com a cara não Mas de resto é tudo nosso, tá ligado? Pra terminar? Termina O dia tá lindo Crime sorarado Crime de piscina Cervejinha aí, churrasco Só doente no bagulho, pássio Ele traz um cigarro, ele tá esperto Vem de vacia, traga um cabelo Porque o cabelo no deserto Ei, pra você nem hip-lop, é hater Você e o Bolsonaro Depare suas rime foca da fé Fala! Pox, 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 pox Meu Deus, né? So about to, você é muito crago Mano, você sabe que isso aqui é porra, mano, a não é cultura Não vou rep明ir que você vai roteir pelas suas conquistas Quando você é com acy pela postura Ei! Você tá entendendo? Mano seu vacilão, você tem famosinho, não é porque fome é postura de cuzão Se eu tenho postura de cuzão então, sabe que você apresentou perigo Se você achando como o cuzão me explica porque anda comigo Ei, eu não sei disso, não, essa é a maior verdade, MC falso verdade Já falar cuzão não vai sempre saber acertar Se não é só boca, você é fraco, PTK agora é sua vida, fim da hora Minha mãe falou, PTK, mantenha os seus amigos perto e os inimigos mais ainda, cuzão Minha mãe me ensinou, disse que eu nasci, mano, essa é a parada Eu não te mantenho perto, não mantenho longe, porque pra mim você não é nada Então, essa é a pista, sobe lá e vamos sentar o inverso de gato, eu vou apontar O problema é que você me escuta, prometo é que tudo se eu cante a bala Como se fosse a última bala no tampão e não quebra vidra, sai tipo barco Bebendo vinho, no copo de plástico, puta descarta Ela me chama no banheiro, é por isso que você não consegue Eu sou o Paco, Deus do Vinho, álcool e drogas não quiser, né? Cuidado do que ser Beto, mas, mano, eu não nego, nego Que fosse a paladinha, eu nunca tô savinho, é por isso que eu sei Se eu quiser beber Beto, se eu quiser fumar o fumo Se eu quiser mudar o posto, mas, bem tudo que eu posso me convém Mas, tudo que convém é tudo nosso E eu não sei o que é nosso não Já que até o tempo atrás era tudo nosso e os nossos eram irmãos Eu já não sei quem é quem E eu já não sei com quem eu me dobrei Uns dois perdidos, outros não se achando Mas eu não quero procurar ninguém Já que falaram que eu me acho todo E eu nem quero procurar isso A única parada que eu procuro É pra falar que me achava era serviço Chave Olha se eu não consegue fazer levada Tá ligado, sua rima é só véia Se é um lobo, solitário Não depende da alcance, é igual você Mas você tá ligado, mano, o que eu mato foi seco, não Tem freestyle no pescoço, mas não tem no coração Gavião Você não aguenta comigo agora Se o assunto humano aqui é freestyle Tá ligado o que você representa? Olha no meu olho, tio, nesse instante Não peito nem pra morte Sabe que eu pego lá pra um branquelo que pensa que é traficante? É, pode pra que essa Leste e o Salvador dê uma encapitada mesmo Resposta do homem Filho de corzão Eu vou ter que te matar Não vai ser campeão, vou te eliminar Disse que eu sou traficante, então pode falar Ô polícia, cê tentou, você veio aqui me forçar Uma pergunta Essa pra mim é a questão Sinceramente, puta, cê já vai ouvir um bolão Falou da tatuagem, então pode falar MC que não tem mensagem, fala do que pode enxergar Na tatuagem tá aqui, tá escrita, pode pá É que nem o meu freestyle, impossível de apagar Não sei se você tá entendendo Mas se é rima truta, já tô desenvolvendo Não sou traficante, sou morador e tô esperto Mas sou de SP e aprendi que o 15 corre pelo certo Eu trilho meus caminhos, eu só sigo os meus passos Cê segue sua vida e eu sigo a minha Mas quando mais te roubar eu vou te espancar nas linhas Mano, cê pode até vir rimar Essa edição é tensa Ele me viu antes, só que era inusitado Eu tava começando, cê tá mal acostumado Me bateu no passado, eu achei engraçado A história se repetiu, mas eu mudei o resultado Entendeu? Então nós vai continuar Rima na sua cara, truta, eu vou disparar Até porque cê não aguenta o baque Nenhum momento eu te desmereci Eu só fiz um ataque Ele esquece tudo, esquece o que eu faço Se foi cê quer parente, eu pago de Zulu e dá um abraço Já era, é assim que a gente vai continuando Aê, truta, rima, eu já vou disparando Mano, sem maldade camarada agora Eu não faço a mensagem Se você não vai quebrar do que você Você é cobrado por ele por inventar o personagem Certo né mano? Rima na glória, isso aqui é besteirão Cala sua boca, você usa barra barreta Tatuagem de fritar, ele tem dose de malandrão Alguém avisa pra esse cara Sinceramente, é sem inteligência Hoje eu tô na cara, mas é favelado Não é aparência Eu já fui emo, já fui roteiro Sinceramente, você demontou ela Mas sou favelado e luta Não pela minha roupa Mas sim porque eu moro dentro da favela Chegou também pesado na peita do PSG Tem um algodão doce E também tem uma continha em dinheiro de 100 reais Certo? E é isso É Vamos pedir a votação? Aê Vamos chamar? Pede pra lá primeiro Ah, dá hora o compileixo, caralho Já espero a parte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Porque aqui teve quantos MCs? Foi JP Dudu Salvador Bom trio Seria um bom trio inclusive Uma batalha hein Dudu, JP e Salvador Forte Seria um trio forte É Faça de 3 em 3 Ficou um tempo legal E valoriza bastante o MC né Porque as vezes Parece um vídeo como Acho dos MCs Mas se fizer 5, 6 MCs Aparece pouco né Então acho que é importante Aparecer bastante É uma espécie de compilation Quase individual Só que Dividido em 3 ali Você fala caralho Como assim? Tipo assim Em relação a quantidade né Pra ser um compilation do Dudu É 10 minutos de Dudu Pra ser um compilation normal É Poucos segundos cada MC Nesse caso aqui É 3 minutinhos cada um Tá ligado? Então fica bastante tempo Quase um compilation individual Entre aspas né É muito Tipo assim É muito maior do que Um pedacinho que se aparece no vídeo Saca? E Sugiro a parte 2 aí Vou sugerir Vou sugerir 3 MCs Big Mike Out dos MCs Eu colocaria o Big Mike Deixa eu ver que mais que é legal Eu vou colocar Sid Sid acho que seria legal Deixa eu pegar alguém de outro estado Nicholas Walter Pronto Não vai Vou tirar o Big Mike Vai porque Já teve dois de São Paulo Nesse Salvador e JP Vou tirar o Big Mike Então vai Nicholas Sid E Ah Orochi Pronto Minha sugestão pra parte 2 aí Ó Aúdio dos MCs Nicholas Sid E Orochi Seria legal a parte 2 desse vídeo Ser com esses 3 Ou não necessariamente esses 3 Mas ter esses 3 em algum momento Né Enfim Inclusive eu acho que não deveria ter colocado o JP Não porque ele não seja bom Mas porque eu acho que quando a gente pensa em auge dos MCs Talvez a gente pense em MCs que Não estão rimando mais com tanta frequência Né Que é o caso do Salvador e o Dudu O JP ainda rima Então eu acho que ele ainda pode alcançar o auge dele O Dudu e o Salvador é algo mais difícil Mas é possível também se voltarem a batalhar Quando eu falei do Sid E do Orochi Mais 2 que não rimam E o Nicholas Ah vai O Nicholas ainda rima Mas é diferente O Nicholas Daquela época que ele foi pro Nacional Não é o Nicholas atual Rimava muito mais Vezes naquela época lá Então dá pra colocar também Enfim Eu dou essa sugestão aí Cara Vídeo bem legal O que falar desses 3 MCs Eu ia falar primeiro do JP MC muito bom Atualmente eu coloco ele no top 5 de São Paulo Não vou falar em ordem Mas o meu top 5 de São Paulo É Big Mike Apolo Tubarão WMJP São esses 5 MCs Que eu vejo os melhores de São Paulo Hoje Tá ligado Não está em ordem Mas são esses 5 JP eu colocaria em quarto ou quinto Tá ligado Eu não coloco top 3 Coloco ele em quarto ou quinto Porque eu acho que ele é muito bom Mas Ainda pode ficar melhor Tá ligado MC com muito potencial Tenho certeza que vai classificar Pro Regional do ano que vem E que nem eu já disse várias vezes Gente O Regional do ano que vem em São Paulo Vai ser Carne e Ficina Porque assim Regional de 2018 O JP participou Muitos MCs participaram Eu lembro muito bem E é uma transição muito grande Do 2017 pro 2018 O 2017 80% já não participou do 2018 O 2018 Foi meio meio Metade participou do 2019 Outra metade Caiu fora também Então Então o JP por exemplo Ele não participou no ano de 2019 Participou no ano de 2018 Tá ligado Mas o Milhouse por exemplo Participou no ano de 2018 Se eu não estiver enganado É Acho que participou no ano de 2018 Não participou no ano de 2019 O Guinho A mesma coisa Participou no ano de 2018 Não participou no ano de 2019 Tá ligado Eu não participei no ano de 2018 Mas participei no ano de 2019 Então Você percebe Às vezes alterna E qual que é a impressão que eu tenho A impressão que eu tenho É que isso aconteceu Porque em 2018 Tinha os MCs ali Que estavam rimando muito E os que classificaram em 2019 Estavam se preparando em 2018 Não estavam no nível E os de 2018 Foram meio que superados Em algum momento Pelos que classificaram em 2019 Só que agora Meio que igualou tudo Os de 2018 e 2019 Estão tudo no mesmo barco Aí juntou com Mais esses dois anos de pandemia 20 e 21 MCs novos que surgiram MCs antigos que querem voltar Então juntou muita gente Ó Você pega ali Os de 2017 Que sempre classificam Tá ligado Os MCs mais antigos Assim né 2018 e 2019 Ó 2017 pra trás 2018 e 2019 2021 Gente é muita gente E ainda tem 2022 Que vai vir Vai vir mais gente nova E ainda muita gente Que hoje a gente não vê Como bom Mas que vai ficar bom Até o regional Então assim É tipo umas 6 gerações De MC assim Tá ligado Não 6 gerações Vai 6 grupos É muita gente E isso que eu tô falando Só na capital Então o JP com certeza Vai estar entre os 32 Da capital Eu falo 32 porque as outras regiões Não são capital É baixado A outra região A outra é litoral norte E 4 regiões de interior Se eu não estiver enganado Litoral norte Baixado É 4 regiões de interior Então o JP Ele vai ter uma chance Em 32 Assim como eu Assim como Apollo Big Mike Todos esses outros Eu tenho certeza Que ele classifica Mas essa é uma Carnificina E mesmo que ele Que eu acho Que ele classifique Ainda existe a possibilidade Dele E de qualquer um Desses daí Do top 5 Às vezes não classificar Porque É uma carnificina Gente Às vezes o cara Tem uma Duas Três chances Pra classificar E não consegue E nas outras Ele não é sorteado Existe Acontece isso Tá ligado Eu vi MCs Como Guinho Milhouse O próprio JP Não classificando Em 2019 Tá ligado O próprio Kant Não classificou Em 2019 Muitos MCs Passam por isso O Salvador Não classificou Em 2018 Tá ligado Então tipo assim É loucura Então assim Eu acho que o JP Classifica Mas existe o risco Assim como qualquer outro De não conseguir Porque Às vezes o cara Não consegue nem tentar O regional O cara teve uma chance E perdeu Às vezes pra um cara Que tava um pouco Mais preparado Sei lá Imagina vai O seletivo A regional Pra ir pela aldeia JP e Apollo Estão na chave Aí o Apollo Ganha dele na final Tudo bem O Apollo é MC de alto nível Tem toda condição De isso acontecer Ele classifica Vai pro regional Aí supondo Que em todas as outras Tentativas que o JP For ele não é sorteado Não foi pro regional Você percebe? E isso Eu tô falando do JP Porque eu vi isso acontecer Com vários MCs Os caras não serem sorteados Por não conseguir Ter tido a chance De tentar Não foram pro regional Eu quase sofri isso Tá ligado? Eu lembro até hoje Na batalha da Leste Que eu fui um dos três Que não fui sorteado Eu fiquei revoltado Aí eu cheguei no Santa Cruz Amassei todo mundo E ganhei o Santa Cruz No freestyle do campeão Eu falei É foda Não sei o que No instrumental Não é por nível E sim por vaga Que eu não vou pro regional Tá ligado? Tipo Eu fiquei transtornado Aí na outra semana Já eu fui lá E consegui classificar Então tipo assim Isso acontece Tô falando tudo isso Pra contextualizar O cenário futuro Vai ser bem legal Mas eu acho que o JP Classifica assim Se ele tiver a chance De rimar Em alguma batalha Que dê vaga Pro regional Eu acho que ele classifica Às vezes Não sei se na primeira tentativa Mas se ele tiver Umas duas Três chances Ele consegue Geralmente é assim São poucos que conseguem De primeiro O próprio Apolo Só teve um Na primeira tentativa Dele não conseguiu Na segunda conseguiu Tá ligado? Então são poucos Que conseguem de primeira Classificar pro regional E quando eu falo primeira Não em relação À primeira tentativa Anual dele Mas A chave em si Saca? É difícil O JP tem muito potencial Moleque bravo Que vai ficar melhor ainda E é bom nos sons também Depois a gente tem o Dudu Eu tô falando mais do JP Porque os outros dois Não rimam mais Tá ligado? Depois a gente tem o Dudu Que dispensa comentários Tem um vídeo aí Que eu trouxe esses dias Só do Dudu Então Lá eu falo bastante coisa dele Mas o Dudu pra mim É simplesmente uma entidade O melhor da história Do Espírito Santo Que nem eu já disse Não é o maior O maior é o César Mas o melhor Freestyle É o Dudu Teve um cara que até comentou Quem é Dudu Cada louco que aparece Aqui nos comentários O cara que fala pra mim Que o Dudu Não Assim ó Você pode falar Que ele não é o melhor da história Mas se você fala pra mim Que ele não tá entre os melhores Você é completamente louco E foi o que o cara comentou No vídeo lá Um louquinho da cabeça Então o Dudu é lendário Se a Seletiva de 2018 Pegou Depois a gente tem o Salvador Né mano Que assim Saiu do lixo Pro mais foda possível Tá ligado? Quando eu falo lixo Eu falo em relação A como viam ele Ele era visto como um MC Fraco Uma porcaria Um nada E aos poucos Ele foi crescendo E eu acompanhei esse processo Em todos os vídeos Que tem o Salvador Eu falo isso Ele era um dos caras Mais desmerecidos De São Paulo Era um cara Que ninguém botava fé Um cara que ninguém Queria fazer dupla Era um cara Que todo mundo Desqualificava Tá ligado? E aí aos poucos Ele foi conseguindo Espaço dele Foi ganhando várias batalhas Virou ali Team Roosevelt Começou a ganhar Outras batalhas De repente Surgiu ali Mais oportunidades Conseguiu ganhar O Santa Cruz Aí foi destravando Ali já tava ganhando Mais respeito 2018 Eu não consegui Classificar pro regional Que nem eu Ficou um pouco frustrado Na época Eu lembro Mas continuou Aí veio a aldeia Abraçou a oportunidade Foi crescendo Aí dali pra frente É o que vocês Na internet conhecem mais Tá ligado? Eu acompanhei O antes da aldeia dele Depois da aldeia Todo mundo conhece O cara continuou fazendo aquilo Continuou colando em outra Arribando no vagão Ganhando Não sei o que Evento aldeia Não sei o que Regional Estadual Enfim É muito doido Muito doido É um moleque merecedor Se tá hoje lá conquistando As coisas dele Porque se esforçou muito E eu sempre lembro Da conversa que eu tive com ele No parque dos MCs Tá ligado? Batalha do parque dos MCs Lá no Carandiru Parque da Juventude Eu lembro até hoje, mano Chegou virado De sábado pra domingo Ele, o WM A ex dele A Nath Cruz Aí o WM A Nath Cruz E a ex dele Foram, acho que Catar alguma coisa pra comer E ficou eu e ele Conversando no banco ali, ó E ele falou, mano Eu só tenho uma opção Tá ligado? Eu só tenho uma chance, mano Só tenho um caminho Falei, qual que é? Ele, mano É estourar Só tenho essa chance Falei, mano É tenso, mano Mas bota o fé Que tu vai conseguir Mas e se não der? O que você vai fazer? Ele não tem essa opção De não dar Vai dar Tá ligado? Ele falou e fez, mano Provavelmente se ele não tivesse estourado hoje Ele não estaria fazendo o que ele fazia antes Estaria rimando no vagão Colando em batalha pra caralho Provavelmente estaria entre os top 5 de São Paulo Porque ele tava num nível muito bom naquela época Que ele parou de rimar Imagina ele agora Seria dois anos a mais de Salvador Fazendo o que ele já tava fazendo Tá ligado? Rimando todo dia no vagão Colando em batalha pra caralho Então Salvador estaria num nível bem melhor do que ele tá agora Do que ele tava antes, na real Só que não estaria famoso Não estaria com a condição financeira melhor Seria outra realidade Então é uma coisa doida, né, gente? Então às vezes você aí que Não vê perspectiva Não vê um longo prazo pra você Cara Salvador saiu do lixo ao luxo Em questão assim de, ó Foi do nada Claro, nunca é do nada Ele construiu isso Mas eu digo do nada Porque em um momento ele tava aqui Aí por causa de tudo que ele construiu até aqui Ele foi parar aqui muito rápido Então, gente Todos podem conseguir Orochi conseguiu Salvador conseguiu Krauk conseguiu Kant conseguiu Enfim, tem muitos, né O Cid Vários MCs, gente É uma questão de Conseguir trampar e virar, mano Então assim Você quer virar no bagulho? Trampa, mano Trampa, vai atrás Se esforça E não desiste do bagulho Ai, parece impossível Pra todos que hoje tenham sucesso Pergunta pra eles Quando eles estavam na merda Se eles também não olhavam Com uma coisa meio que de impossível Claro que eu olhavam Por mais que eles falassem Não, eu vou conseguir Puta, é impossível Mas eu vou conseguir Tá ligado? Tem isso em vista Até porque se fosse fácil Eu não teria graça Enfim, vídeo muito foda Parabéns ao menino CTB Vídeo muito legal Gostei Dos três selecionados Deixo minha sugestão de Nicolas, Walter, Orochi e Cid Pra fazer a parte 2 Mas fique à vontade Pra escolher quem você quiser E é isso, gente Tem muito mais que falar não Último vídeo do dia Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like, se inscreve no canal E me segue no Instagram Brunobalweb Tamo junto Satisfação E é nóis